Respeitável público, nós ainda estamos aqui no circo agora pra destilar o veneno, sabe por quê? Porque esse menino é babado, é amigo dos artistas, é famoso, cresceu, cresceu... Sou babado a besta, dó. Cresceu nos bastidores da TV, apresentando também, então conhece todo mundo. E já tô sabendo que, já tô começando com polêmica, porque ontem você esteve lá na Venenosa. Ui, Venenosa! Foi assunto da Venenosa, todo mundo dizendo que eu fiz uma postagem. Qual foi a postagem? Não sei, qual que é? Disseram que eu postei um negócio da Grete, uma foto da Grete, que eu postei. Tu viu a foto? Chegou a ver? Não, não cheguei a ver não, mas assim... Mas teve gente que viu, porque eu postei, era 9 horas da noite, e meia-noite eu já tinha tirado, porque me ligaram, né? As assessorias ligando dizem, tira... Que o povo tá bravo. Que o povo tá bravo, porque assim, hoje em dia tá muito politicamente correto a brincadeira da internet, hoje em dia o povo tá levando muito a sério, né? E leva a própria vida tanto a sério, que não sorri mais, que não brinca mais, que não pode mais se brincar. Ele tá falando sobre esse assunto com exclusividade, não falou com ninguém, me conta uma coisa, você falou com ela? Eu sou comediante, brinco, né? Então eu sempre brinquei. E todo mundo faz aquele envelhecimento, todo mundo pega e se envelhece, o pessoal mesmo pega e envelhece. Aí eu peguei e envelheci o Ayrton Senna e postei, como seria você, Ayrton Senna, daqui uns anos, que saudade e tal. Envelheci o Gabriel Diniz e disse, irmão, queria muito te ver nessa situação aqui e tal, de velhinho, mas olha como ficou legal o Gabriel Diniz. E envelheci a Greti. Aí quando eu envelheci a Greti, eu botei, adivinha quem é? Começa com G e termina com Ureti, hein? Ou seja, o bombardeio veio pra cima, tipo fãs, pessoas disseram coisa feia, denigrida a imagem dela, você não tem coração. Aí começou aqueles mimimi de internet. Mas você falou com ela? Aí presta atenção. Foi meia noite, me ligaram. Presta atenção, abestada. Aí abestada eu fui e tirei. Pá, apostagem. Gente, no outro dia tava em todos os sites, o UOL, site de fofoca, a Venenosa falando, todo mundo mostrando a polêmica. Gente, eu imediatamente entrei em contato com a Greti, perguntei se a Greti tinha ficado... A Greti já tinha se pronunciado, tinha dito, gente, o tio Lipo é um fofo, é humor e tal, é brincadeira. Quem aqui não vai ficar velho um dia e não sei o quê? Pá, 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 pá. E ficou tudo bem. Eu mandei mensagem pra ela, Greti, se você ficar chateado, me perdoe, é brincadeira. Claro que, eu não falei nada dela aqui, só me perguntei ao povo quem era e o povo é que ia dizer, né, quem que era. Ah, tava pra se notar que era a Greti, porque era a Greti, a foto era da Greti, porém, as plásticas estavam um pouco mais coisadas, né, porque ela fez muita plástica. E ela não nega as plásticas que ela diz. A Greti ela já fez, as 172 que ela já fez, ela é dela. Você gosta de uma polêmica, mas vamos falar de polêmica então? Ele falou que pode falar de tudo, pode? Pode falar de tudo. Então, o seriado lá, os Rony, também tá dando babado. O Carlinhos vai sair ou vai continuar? Pois é, estamos esperando a decisão dele, né, só espera ele. Ele foi pro Estados Unidos agora fazer uma turnê. Vai sair a segunda temporada com ele, inclusive já tá gravado. Vai sair a segunda temporada, os Rony continuam do jeito que tá. E aí a terceira e quarta temporada, que no caso é só ano que vem, que a gente iria gravar, ou em dezembro desse ano ainda, ficou de sentar com ele pra perguntar se ele vai topar, se ele vai querer ir. Até porque a gente tá na nossa, tá todo mundo na nossa. Ele pediu desculpa, o Whindersson aceitou, ficou aquela coisa ok, ok, ok. Mas assim, ninguém sabe, né? Tá difícil fazer o humor hoje em dia? Tá, isso aí que acontece. Tá todo mundo muito melindroso. Não, acabaram comigo, o pessoal todo mundo me xingando, me chamando de monstro que eu tinha acabado com a Gretchen. De jeito que foi o aplicativo. E como é que faz agora sim as curtidas? Pois é, eita, complicado, viu, Fih? Manda um beijo pro Lóares. O Lóares, nome abençoado, nome... Como é que a pessoa bota o nome de Oloares? O Lóares, é uma be... O Lóares, um abraço pra você, amigo. Tamo junto, viu? Um cheiro, bebê. Pra Goiás, Goiás inteiro lá, te amando. Goiás, amo vocês, sempre recebe bem, recebe meu circo bem. Muito obrigado pelo carinho. Amo Goiás, amo todos vocês. Estaremos juntos. Vem pro circo, abestado. Tchau. Beijo.